Hoje você vai conhecer esse monstro enjaulado, com pneus de 31 polegadas, rock slide, para lamas em aço que são mais fortes que a vontade de viajar pelo mundo, ele tem 2 galões de combustível, para você não ficar empenhado no meio do deserto de sal, espaço para geladeiras de até 95 fucking litros, que cabe até um javali, e algumas patagônias estupidamente geladas, cansado de cozinhar na chuva e no frio? Com essa cozinha você faz tudo dentro do trailer, e se estiver um dia perfeito lá fora, é só puxar ela e a cozinha vai para a rua, querendo um banho quente, aqui você tem um aquecedor a gás, cansado da estrada? Olha esse interior, já imaginou descansar aqui dentro, olhar para uma das 3 janelas, é ver a paisagem que você quiser? É ele não é só bonito não, aqui tem muito espaço de armazenamento, imagine você viajando pelo mundo com o seu nômade. Tchau!